Alegria Alegria pendorada Que nasceu no campo sem ser semeado Alegria, alegria indorada Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alegria, alegria indorada Que nasceu no campo sem ser semeado Alegria, alegria indorada Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Que a flor do campo é o alecrim Tchau!